Era por volta do meio dia e 30, o sol estava rachando, a claridade ao extremo, quando de repente um carro preto ou azul escuro começa a passar aqui pela FV22 no residencial Fidelis, em Goiânia. O motorista para o carro um pouco mais à frente, volta, vai embora. Três minutos depois o carro volta para aqui na porta e olha a casa da vizinha. Ele está procurando um local próprio para entrar, onde não tenha movimento, onde não tenha pessoas. Ele então para o carro aqui, vem até esse portão que estava fechado no momento, olha por baixo, verifica tudo, entra. Como ele entra, ninguém sabe, a porta, o portão não foi arrombado. Ele entra, fica um pouco lá dentro, aí ele volta. No que ele volta, entra no carro, vai lá na frente, vem de ré, coloca o carro aqui e leva muita coisa. A dona da casa está aqui, ela está com medo de mostrar o rosto, porque ela não esperava, ela estava trabalhando. E quando ela chegou aqui, como é que foi? A porta da cozinha aberta e a falta das coisas, geladeira, fogão, as compras que a gente tinha feito, dinheiro, a casa toda revirada. E detalhe, olha só, a câmera de segurança está destruída. Quebrou as duas e virou para baixo e quebrou, destruiu as duas câmeras da frente. É uma pessoa que parece que tem muitas artimanhas, né? E abriu as portas, o portão, sem estragar nada. Eu cheguei e estava tudo trancadinho, como se ninguém tivesse entrado, só deixou a porta da cozinha aberta. Sei que muita gente de casa deve estar perguntando, você conhece essa pessoa? Ela teria uma cópia da sua casa? Não, não conheço. Eu vi, revi o vídeo várias vezes, não conheço, nunca vi. Não sabe quem é? Não. E agora, levaram o que? Fala pra gente. TV, bujão de gás, dinheiro. E revirou a casa tudo, levou joia, o que ele achou que era joia, bijuteria também, levou tudo. Esses cachorrinhos da raça Pintcher, fama de serem... Muito barulhento. Mas não fizeram nada? Não, só barulho mesmo. E graças a Deus não fez nada com eles, né? Pena que a Mara não pode dizer o mesmo. É, pena que eu não posso falar a mesma coisa, né? Porque já levaram dois Pintchers meus e até hoje a gente não tem notícia e sumiu, acabou, já era. Aqui é assim. E vem cá, a vizinhança está assustada? Está assustada, porque aqui nós temos casos aqui que a casa já foi arrombada duas vezes, entendeu? Em questão de 15 dias, a mesma casa sendo arrombada duas vezes. É muito triste, gente. E a vizinhança está assustada, porque se ele está agindo, todo mundo fica preocupado em saber qual será a próxima casa. Dá medo. Cadê a segurança? Nós não temos segurança, porque todo mundo está correndo risco à noite, nem pode sair nem no portão para atender pessoas amigas, que pensam que já é pessoa errada. Então, por favor, traz segurança para nós, nós estamos tendo muito medo, medo mesmo.